Boa tarde. 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 conversa com o especialista, o que eu estou à espera é que vocês me coloquem as vossas dúvidas e eu, dentro das minhas possibilidades, tenho que estar a esclarecer. Gostava que no final, quando eu terminasse, estivessem à vontade para fazer todas as perguntas, todas as dúvidas que tiverem, eu estarei aqui para responder. Eu sou um radiologista dedicado à área da medicina esportiva e da radiologia musculoesclética. Colaboro com a clínica do Dragão e colaboro também com vários clubes de futebol da Zona Norte de Portugal e também com a Federação Portuguesa de Futebol. Estes anos de prática trouxeram alguma experiência, algumas coisas que muitas vezes são mais da prática clínica do que propriamente da teoria e também tentarei partilhá-las convosco na medida em que me perguntem porque acho que é uma parte fundamental para nós adquirirmos conhecimentos nesta área. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Eu irei falar inicialmente sobre a parte da imagem e as suas técnicas, vantagens, desvantagens, em que condições é que podemos empregá-las para tirarmos todo o proveito deles. É algo que se dizia que uma imagem vale mais que mil palavras, mas atenção que isto pode trazer algumas rasteiras por trás. Começar por explicar que a equipa de medicina esportiva é uma equipa multidisciplinar, cada vez mais abrangente e que tenta abarcar todas as áreas que podem interessar ao atleta, sobretudo quando estamos a falar de atletas de alta competição. E a radiologia é mais uma e é uma que tem ganho um interesse e uma importância crescente no âmbito da medicina desportiva. E qual o impacto que a imagiologia vem tendo na medicina desportiva e o que é que as técnicas de imagem nos podem ajudar na avaliação do nosso atleta. Nós podemos reparar que nos últimos anos as técnicas de imagem sofreram uma grande evolução tecnológica e isso permitiu-lhes serem mais específicas, darem melhor resposta às dúvidas clínicas e permitiu que elas se tornassem uma parte integrante e muito importante da avaliação dos atletas. O que nós, quando estamos a falar de atletas de alta competição, ainda mais se torna importante esta confirmação radiológica, mesmo que às vezes tenhamos um diagnóstico clínico já com grande presunção, a imagem vai ser necessária para confirmar e muitas vezes também para dar o grau para nos caracterizar a gravidade, a localização e apontar alguns fatores prognósticos para nos permitir estimar o tempo em que vamos ter o atleta parado e quando é que podemos trazê-lo de volta à competição. Porque nós temos sempre esta dicotomia, lesão versus competição, quando estamos a falar de um atleta de alta competição que nós queremos é que ele esteja o menos tempo parado, com riscos inerentes a essa redução do tempo de recuperação e a imagem pode nos ajudar a controlar estes riscos. Como vos dizia, muitas vezes nós, apesar de já termos um diagnóstico, a imagem vai ser necessária. Principalmente as técnicas de imagem que não têm a radiosão ionizante podem também ser usadas para avaliar a evolução da lesão ao longo do tempo e ajudar a decisão do retorno à competição. A escolha da técnica. A escolha da técnica é difícil, muitas vezes. Nós temos muitas limitações, sobretudo financeiras. Mesmo alguns clubes de primeira liga, nós, na nossa prática diária, muitas vezes usamos ecografia, quando se calhar o que estava mais a considerar até seria uma ressonância magnética. Usamos o raio-x quando precisávamos de um TAC. Portanto, isto acontece mesmo em clubes de primeira liga e eu deparo-me com isto várias vezes durante a minha semana de trabalho. É óbvio que é necessário o radiologista estar à vontade com a técnica que vai usar para permitir que tire dela o maior partido. e, claro, dar os prós e os contos. Se pudermos fazer o diagnóstico com uma técnica não invasiva, devemos usar a técnica não invasiva. Se pudermos fazer o diagnóstico com uma técnica que não usa radiação, devemos fazê-la com a técnica que não usa radiação. E este processo de diagnóstico ótimo muitas vezes não existe e nós temos aqui o adaptar e cada caso acaba por ser um caso e vamos tentando adaptá-lo ao atleta em questão, ao tipo de lesão, também ao tipo de capacidade financeira do clube para tentarmos dar a melhor resposta. Este slide é dos mais importantes nesta apresentação porque isto é mesmo verdade. A comunicação do radiologista e o clínico que está de medicina esportiva, fisiatra, ortopodista, é mesmo muito importante. Eu, nas minhas colaborações com os clubes, falo com os médicos quase de semanas, eles recebem um relatório escrito, mas nós discutimos os casos, eles dão umas informações que eles lhes parecem pertinentes e correspondem. E muitas vezes isso faz com que pequenos pormenores que eu não valorizava quando vi o exame pela primeira vez, depois vou rever o exame e de facto encontrar aquele pormenor que vai ser importante para eles. Também às vezes, ao contrário, eles têm certas dúvidas que pela imagem se desfazem, deixam de ser importantes. Portanto, esta discussão, criar uma cadeia dos vários intervenientes, discutirem os casos, estarem à vontade, terem confiança para discutirem os casos, é, sem dúvida, o primeiro passo para se avançar no diagnóstico da patologia da medicina esportiva. Aqui, para dizer que nós, para chegar a um bom diagnóstico, devemos ter uma boa história clínica, com o mecanismo da lesão, os antecedentes do atleta, um ótimo exame físico, em que me deve ser passada, pelo menos, a parte mais importante, quer sejam achados positivos, quer sejam achados negativos, um bom conhecimento estómico, com as dúvidas que surgiram destas, da parte da história clínica e do exame. Para mim é gratificante ver que grandes clubes e grandes instituições produtivas mundiais têm apostado em colaborações com empresas da área de tecnologia, para o caso do Manchester United, para o caso do Comitê Olímpico. Nós, nos Jogos Olímpicos, vemos que, ao longo do tempo, houve um acréscimo muito grande, quer dos aparelhos disponibilizados, quer dos números de exames que foram feitos, de Olimpíada para Olimpíada. Agora, no Rio, novamente, para a colaboração com a GE, e o que se nota é que já há muitas delegações, pelo menos as delegações maiores e com maior capacidade, já vão levar o seu próprio radiologista. Já faz parte da Comissão Médica Olímpica, infelizmente não é o caso de Portugal, mas já há várias delegações que vão ter o radiologista integrado. Aqui, só para mostrar os exames que foram feitos em lojas, no RAI-X, vemos que a restação marquétrica e a ecografia são as mais realizadas. O TAC também tem menor número, e o RAI-X, como um exame muito disponível, e de primeira linha também bastante utilizado. A colaboração mais recente, e que eu já tive a felicidade de visitar o centro da Toshiba, que está integrado no centro da Toshiba, foi o Barcelona, em que fez uma parceria, e que lhe colocaram o centro, e que passou a ter uma ressonância magnética, três Tesla, e vários, vários ecógrafos. E, portanto, daqui se vê que realmente a parte da imagem é cada vez mais importante no âmbito da medicina desportiva. Entrando agora um bocadinho na nossa, mais naquilo que eu vos queria mostrar, antes de passarmos às vossas perguntas, só as quatro técnicas de imagem com que eu lido durante a semana, e que uso frequentemente, a ressonância, o TAC, o RAI-X e a ecografia. E, muitas vezes, nós usamos várias técnicas para chegarmos a um diagnóstico. Portanto, o RAI-X, o RAI-X é um exame importante, deve estar, nós não devemos esquecer, não devemos, muitas vezes, passar logo para a ressonância ou para o TAC, só porque, muitas vezes, na ressonância, termos um RAI-X bem feito, vai nos permitir fazer diagnóstico. As calcificações na ressonância não são detetadas, sobretudo se forem muito pequenas, e termos um RAI-X ao lado, se calhar vai nos permitir que aquelas alterações que nós vemos na ressonância, comparamos com o RAI-X e vemos que naquele sítio temos algumas calcificações. Portanto, o RAI-X é importante, apesar de, muitas vezes, não dar a resposta que nós queremos, não deve ser esquecido. Portanto, ele constitui um exame de primeira linha, sobretudo para a patologia traumática, esquelética ou articular. Não esquece é que tem a radiação ionizante, portanto, nós, muitas vezes, quando estamos a falar da medicina esportiva, lidamos com atletas e com pessoas jovens. Portanto, a radiação ionizante, estamos com radiação. As indicações, ele tem várias. É óbvio que a mais importante é o trauma, a instabilidade, a parte da infeção óssea, que às vezes acontece também, o RAI-X também tem um papel importante. Portanto, só aqui, dois ou três casos para ilustrar. Aqui, um RAI-X do punho, numa incidência de face, e nós vemos aqui esta irregularidade no colo do osso escafoide. Portanto, isto foi uma fratura do osso escafoide, já não completamente aguda, porque já temos aqui alguma esclerose dos topos de fratura, portanto, já a supor algum tempo de evolução, mas o RAI-X faz-nos o diagnóstico. Depois, se nós quisermos avaliar se há integridade dos ligamentos intrínsecos do carpo ou se há outras lesões associadas, aí já podemos precisar de outro tipo de imagem, mas o diagnóstico fica feito pelo RAI-X. Aqui, outro caso muito, que é patognomónico, isto é uma fratura de stress do quarto metatarciano. Temos aqui um traço de fratura e um calo ósseo à volta. Portanto, o diagnóstico perfeitamente identificado pelo RAI-X. Aqui, uma queda com traumatismo do ombro com uma luxação anterior da cabeça umeral relativamente à glenoide. É óbvio que isto faz o diagnóstico, mas depois há muitas lesões associadas, geralmente, neste traumatismo que o RAI-X não mostra e provavelmente iremos precisar de uma ressonância ou de uma artroressonância para ver como é que está o labrum, como é que está a parte cartilagínia, mas, numa primeira fase, o RAI-X permite fazer o diagnóstico com toda a certeza. A ecografia. A ecografia, se calhar, é o exame que eu faço mais durante a semana. A própria ecografia, mesmo em termos tecnológicos, já nem estou a falar de conhecimento do radiologista e das pessoas que lidam com a ecografia. Os ecógrafos, as sondas, o Power Doppler, o Doppler a cores, tudo isso tiveram uma evolução tecnológica impressionante e isso permite-nos que a ecografia cada vez dê mais resposta e que seja usada em mais indicações clínicas. A ecografia tem uma vantagem muito grande que é, permite-nos uma avaliação estática, uma avaliação dinâmica, permite-nos comparar lados, portanto, é um exame que está facilmente integrado na nossa consulta e na nossa avaliação, permite-nos falar com o atleta enquanto estamos a fazer o exame. Portanto, a ecografia é considerada, hoje em dia, o estetoscópio da medicina desportiva. E ela traz um carácter clínico à imagem, muito mais que outras técnicas, porque nós, por exemplo, durante quando estou a fazer uma ecografia, aproveito sempre para fazer uma mini história clínica, saber quando é que foi o trauma, como é que foi, que tipo de dor é que sentiu, há quanto tempo, permite-me estabelecer ali um diálogo e uma interação com o atleta, saber onde é que dói, procurar o sítio, tentar fazer um estudo dinâmico para tentar despertar os sintomas. Portanto, é uma técnica muito versátil. É óbvio que a primeira aplicação é o estudo muscular e tendinoso. Não tem radiação ionizante. Tem muitas vantagens. É potátil, é muito disponível, é rápida, permite avaliações dinâmicas. Temos a hipótese de usar o Doppler. As desvantagens acabam por ser avaliação de estruturas profundas, porque aquilo tem uma penetração limitada. E é muito operador dependente. Antes de descartarem a ecografia, também é preciso ver quem é que está a fazer a ecografia, qual a experiência, porque a ecografia em mãos treinadas é uma ótima técnica, mas se for feita por pessoas com pouca experiência, pode-se revelar pouco, com uma baixa acuidade e fazer com que alguns clínicos desistam desta técnica que tem bastantes aplicações. Já tive várias vezes em congressos de ortopedia, por exemplo, quando aparece o joelho em ecografia e aparece um X por cima quando a apresentação é do ortopedista, porque eles consideram que a ecografia do joelho praticamente não tem aplicação. Ok, se for a patologia que eles habitualmente têm de cirurgias, provavelmente patologia interarticular, a ecografia vai ter pouca aplicação, mas tem aplicações mesmo no joelho. Portanto, pode ser usada nas mais diferentes regiões anatómicas e tem muito bom detalhe, tem uma resolução espacial superior à da ressonância. Há alguns casos, portanto, isto era uma lesão muscular de um atleta das camadas jovens de um clube que me chegou já numa fase avançada, portanto, esta lesão tinha sido antiga, eu julgo que isto ainda tinha sido no clube anterior antes dele vir e quando chegou pediram-me para avaliar ele tinha uma rotura dos isquiotibiais com um hematoma, já com calcificações no hematoma e este hematoma organizado, bastante heterogéneo, portanto, uma rotura muscular já com um hematoma em organização, já com algum tempo de evolução. Isto é a mesma imagem mas no plano transversal. aqui a área líquida deste hematoma aqui as calcificações, portanto, pediram-me para fazer uma avaliação continuada e depois aparecemos passado uma semana, passado 15 dias, o hematoma já tinha já se tinha reduzido o tamanho, já se tinha organizado mais, a parte líquida central já era muito menor nesta avaliação do que na outra, portanto, aqui a bocada em transversal aqui em longitudinal, a tal área líquida do hematoma e aqui já uma terceira avaliação desapareceu e o feixe ultrassónico não tem radiação podemos usá-lo um atleta jovem avaliamos ao longo do tempo aqui a mesma imagem no plano transversal este atleta passado três semanas depois de ter sido integrado voltou a aparecer com dores mais ou menos na mesma coxa também na face posterior mas quando fomos avaliar a outra lesão a outra lesão estava basicamente igual o que vimos é que foi que numa parte mais proximal dos músculos isquiotibiais ele tinha esta alteração portanto isto é a interface eu julgo que isto será o músculo julgo que isto é o bicipite femoral isto será o semite aninoso e nós vemos aqui que temos edema e temos uma lâmina líquida entre o plano facial dos dois músculos portanto isto será uma lesão miofascial aguda portanto isto já foi uma nova lesão não teve nada a ver com a lesão antiga e a ecografia permite-nos diferenciar bem a lesão isto é a lâmina líquida entre os dois músculos de lesão portanto nós muitas vezes não vemos o hiato de ruptura mas se virmos esta esta lâmina líquida devemos pensar que há de facto uma ruptura aqui um caso que a ecografia permite um diagnóstico excelente que é o caso do dedo em mola em que o que nós vemos é um espessamento da polia anular A1 a envolver a face ventral do aparelho flexor e permite-nos comparar com o dedo contralateral em que nós temos esse tal espessamento fácil do longo abdutor e do curto extensor do primeiro lugar esta esta estensura para além destas queixas tinha também umas queixas de agradecimento da mão nós vamos ver o dedo mediano no mesmo exame vemos que ele tem um adelgaçamento no trajeto no túnel cárpico e um ligeiro espessamento amontante compatível com uma neuropatia num contexto de síndrome de túnel cárpico e víamos que ela já tinha alguma atrofia dos músculos da iminência tonar relativamente aos músculos da iminência tonar contralateral e portanto já um quadro avançado de síndrome de túnel cárpico isto só para mostrar que realmente a ecografia permite-nos avaliar tendões já permite-nos avaliar nervos permite-nos avaliar músculos é muito versátil aqui o caso com o raio-x que mostrei há pouco mas agora uma fratura de stress do segundo metaterciano e que pode ser diagnosticada por ecografia já não era a primeira vez que me aparecia dor no antepé até às vezes por suspeita de neuroma de morta coisa do género e quando vamos a ver encontramos isto edema dor muito localizada aqui o calo o ósseo portanto a ecografia permite também fazer o diagnóstico desta lesão que depois foi confirmada isto um caso de uma fratura de um arco costal que não foi diagnosticada no raio-x e que a ecografia permitiu ver muito bem aqui esta solução de continuidade da cortical óssea do arco costal portanto aqui uma fratura do arco costal a ecografia não é a melhor técnica para avaliar o osso mas também nos permite avaliar o osso em determinados contextos o TAC usa várias fontes emissoras de raio-x com vários uma fonte emissora de raio-x e com vários detectores e esta técnica de multidetetores trouxe uma grande vantagem para o TAC foi a aquisição volumétrica e esta aquisição volumétrica permite-nos fazer reconstruções nos vários planos com igual detalhe e isto permite-nos avaliar melhor certas fraturas apresentar imagens tridimensionais que são sempre os clínicos gostam sempre de ver as indicações sobretudo é para avaliar fraturas complexas as fraturas simples e avaliar o processo de consolidação da fratura e eventuais complicações que possam surgir aqui uma fratura do frato fibial externo com um grande afundamento e compressão da superfície artículo A demonstrar indicação cirúrgica para esta fratura atenção tem radiação ionizante importante levar isso em linha de conta e as suas vantagens e desvantagens realmente ela é rápido é muito rápido é relativamente disponível e tem muito boa capacidade para caracterizar a cortical óssea melhor que a ressonância mágica ressonância a ressonância é um exame fabuloso para quem está a trabalhar com patologia musculosquelética nós num só exame podemos estudar tendões ligamentos cartilagem modular óssea músculos portanto é um exame muito completo e qualquer lesão articular a ressonância vai nos dar uma boa resposta em termos de caracterização não usa radiação inusante usa um campo magnético pode ser aplicada em várias áreas do corpo tem uma excelente avaliação dos tecidos moles e da modular óssea os contras é o seu custo tem um déficit de caracterização da cortical óssea relativamente ao TAC e principalmente algumas sequências são muito susceptíveis artefactos portanto nós temos uma pessoa com uma prótese numa anca é que a ressonância vai estar limitada embora as empresas estão a tentar desenvolver software que façam a supressão desses artefactos metálicos para aumentar a acuidade da ressonância agora já nem tanto mesmo alguns cruzados mais antigos com os parafusos que eram usados davam muito artefacto e a ressonância ficava quase sem leitura uma ressonância do joelho estamos a avançar e mesmo estas condicionantes da ressonância estão a ser resolvidas depois dentro da ressonância nós temos agora também vários softwares disponíveis que nos permitem avaliar não só morfologicamente mas também qualitativamente as estruturas e principalmente na área da cartilagem há vários softwares para tentar determinar a qualidade da cartilagem porque nós se virmos aqui esta cartilagem parece ter a mesma espessura que esta mas depois pelo código de cores vemos esta zona aqui a vermelho isto indica que há uma degradação da cartilagem portanto ela ter espessura normal mantida a qualidade desta cartilagem desta zona não é a ideal portanto maior suscetibilidade de vir a desenvolver uma lesão cartilagina nesta área com maior gravidade aqui só um caso também para ilustrar uma lesão osteocondral da tróclea femoral facilmente detetada na imagem morfológica aqui não precisamos de grandes técnicas para estudarmos na ressonância depois podemos ainda usar a técnica artrográfica na técnica artrográfica podemos usar a artrografia direta ou indireta geralmente a que eu uso quase sempre é a direta que é uma injeção numa articulação e introduzimos uma solução de contraste que tem gadolínio que nos vai dar sinal na ressonância e vai permitir avaliar melhor as estruturas intraarticulares como a cartilagem como os meniscos como o labrum quando estamos a falar do ombro a indireta é injetada por via endovenosa contraste depois é pedido ao atleta para fazer exercício durante 15 minutos e depois introduzimos na ressonância passar desses 15 minutos a fazer exercício com o membro que vamos avaliar e permite detectar algum contraste dentro da articulação não é como na direta mas também pode ser uma alternativa aqui um caso que eu gosto de mostrar porque foi uma ressonância um atleta dando bola que tinha umas queixas aqui no ombro direito e nós fizemos de ressonância morfológica e não lhe detectámos praticamente nada nem no labrum nem no tendão a única coisa que tudo detectámos foram estes esquistos intraossos na parte anterior do prófitero moral estes esquistos intraossos na parte anterior do prófitero moral são encontrados muitas vezes e a maior parte das vezes não tem significado patológico quando são encontrados na parte anterior deve-nos levantar a suspeita que possa haver uma patologia do tendão supraespinhoso e portanto fizemos a artroressonância o que vem aqui a branca foi o contraste que nós injetámos dentro da articulação e a artro permitiu-nos detectar aqui uma ruptura parcial da face articular do tendão supraespinhoso que não era detectada ali e para além disso ainda nos permitiu detectar aqui uma pequena lesão do ódulo do meio do anterior que também não era perceptível na outra na outra na outra na ressonância dita normal chamar a atenção para quê? é muito importante a nossa informação clínica mesmo quando vamos fazer uma ressonância magnética não podemos pensar ah, ele vai fazer uma ressonância magnética aquilo vai mostrar tudo não cada ressonância magnética é adaptada para nos caracterizar a patologia que nós queremos ver aqui eu trago-vos um exemplo de uma ressonância para avaliar um síndrome pubálgico nós fazemos para avaliar um síndrome pubálgico fazemos primeiro ressonâncias com um fove alargado para detectarmos a bacia e vemos qual a causa de patologia neste contexto síndrome pubálgico e depois fazemos cortes mais dirigidos para avaliarmos a zona em que estão portanto devemos adaptar os protocolos de ressonância ao estudo que queremos fazer e com isto dar melhor resposta aqui um caso de um jogador pré-contratação poderíamos fazermos uma ressonância pública deste atleta porque ele antes da contratação no exame físico mostrou algumas algumas queixas a nível da sínfise fizemos-lhe a ressonância a sínfise estava impecável o tendão de inserção dos músculos adutores e do reto abdominal estava impecável o que ele tinha era uma lesão osteocondral da cabeça femoral e que foi detectada depois fizemos exame dirigido para a anca e detectámos a lesão osteocondral já com alguma patologia também do lábrio acetabular e trazermos que se nós tivéssemos olhado com cuidado para o raio-x que ele fez que eles fazem sempre raio-x de esqueleto praticamente antes de serem contratados no raio-x já se poderia ver ou pelo menos foram confirmadas na ressonância magnética também quando estamos a falar de menisco operado o protocolo de ressonância de joelho que eu uso já é adaptado já não é o mesmo que quando é um joelho não operado e portanto convém ter acesso a esses antecedentes do doente aqui é um caso de um guarda-redes da primeira liga que foi que lhe fizeram uma sutura do menisco do corpo de postura do menisco externo e foi-me pedido para o avaliar passado 10 semanas e vemos que o menisco tem uma morfologia normal as profícias articulares estão regulares portanto nenhum problema com esta sutura aqui também no ombro são os cortes que nós fazemos habitualmente axial coronal oblíquo e sagital oblíquo mas por exemplo quando a dúvida é a lesão do labrum glonoideo anterior ou inferior podemos usar esta sequência numa posição de haber que é abdução e rotação externa e que nos vai permitir avaliar bem aqui o labrum antroenferior aqui no cotovelo para avaliar o tendão do bicipite brachial também podemos fazer uma técnica especial que nós chamamos de FAPS e que nos vai mostrar muito bem todo o trajeto do tendão e a sua inserção na tuberosidade radial portanto para terminar uma imagem é muito importante mas o contexto clínico e a avaliação de física e da história também são fundamentais para chegarmos a um diagnóstico porque por exemplo como neste caso nós temos um tendão daquilos bastante alterado aqui do lado direito com focos de hipervascularização no estudo de Power Doppler mas isto tinha sido um atleta que tinha sido submetido a uma osteotomia do calcânio por uma deformidade de Aglund portanto isto eram achados normais no seu pós-cirúrgico portanto sem a informação clínica nós podíamos julgar que estávamos aqui perante uma tendinopatia grave do Aquiles quando não é o caso Muito obrigado era mais ou menos isto que eu tinha para vos dizer e agora se precisarem de alguma estou disponível para responder algumas perguntas não sei quanto tempo é que temos ainda é muito obrigado Dr. Sérgio é o meu é o meu quer dizer há guidelines mais ou menos estabelecidas para avaliar por exemplo quando estamos a falar do ombro do tornozelo é mesmo isso que eu estava a falar pronto há guidelines que te aconselho por exemplo no ombro nós usamos alguns protocolos alguns protocolos isto é algumas posições que vamos variando ao longo do exame conforme o tendão que queremos avaliar e isto tem a ver não para despertar a dor ou para avaliar a função para que possamos ter um melhor acesso a uma melhor janela para o tendão no ombro eu o meu protocolo mas isto há colegas meus que fazem mais ou menos as mesmas posições mas não na mesma ordem o que é importante é cada pessoa criar mais ou menos o seu protocolo e sobretudo numa fase inicial segui-lo e aconselho também quando possível comparar com o lado contrário isso vai nos dar a noção de que é normal que está alterado e principalmente numa fase inicial da nossa abordagem à ecografia vai nos ajudar eu começo sempre o ombro começo nesta doente sentado à minha frente e peço-lhe para fazer a flexão do cotovelo e aqui vejo a goteira do bicípio depois peço para rodar externamente e vejo avalio o subescapulado depois peço para cruzar atrás das costas avalio o supraespinhoso e o infraspinhoso a acrómio clavicular e a parte muscular e depois se tiver dúvidas ou quase sempre ainda peço fazer agora com as mãos apoiadas sobre as ancas e aí estira mais o supraespinhoso e permite-me avaliar sobretudo às vezes quando tenho dúvidas se há alguma pequena ruptura parcial este é o meu protocolo não quer dizer que seja pois podemos acrescentar a ecografia não será o melhor exame mas se suspeitarmos de um conflito pós-tero superior podemos fazer uma avaliação dinâmica com a rotação externa e tentar colocar o ecógrafo na região pós-tero superior para vermos só um impeachment entre a cabeça umeral e o labrum e a glenoide na região pós-tero superior depois podemos adaptar de acordo com a informação clínica e com a dúvida clínica que estamos perante agora este costuma ser este faço sempre pois é óbvio se houver uma suspeição de uma inflamação de uma sinuvite tento avaliar o recesso articular o axilar ou o posterior depois adapta-se porque também não podemos fazer todas as avaliações em todos os exames porque a maior parte das vezes não vai ter interesse e também vamos perder muito tempo agora claro que sim devemos ter o nosso protocolo criá-lo segui-lo e sobretudo numa fase inicial que estamos a fazer ecografia isso é importante para as várias articulações não tanto para para muscular mas sim estão bem e estão bem explicadas com imagens e estão acessíveis para todos e é sempre uma boa base para nós a partir daí tentar desviar o nosso protocolo de Obrigado. Essa será a primeira abordagem. Depois, encontrado o hematoma ou o seroma, devemos ver se ele é acessível com segurança. Ele até pode ter todas as indicações para ser funcionado, mas se estiver num sítio onde haja algum risco, é óbvio que a ecografia, quando funcionamos guiados por ecografia, dá-nos uma maior segurança. Se temos vasos que estão no trajeto, se não estão, podemos evitar, sempre que possível, ficar guiado por ecografia. Depois, em termos de hematoma, o tamanho, a sintomatologia que desperta no atleta, é sempre importante. Se for um hematoma demasiado pequeno, julgo que não se vai ganhar nada em fazer, porque, apesar de tudo, é um procedimento invasivo e vamos criar alguma agressão nos tecidos. Depois, a tomada de decisão, em termos de hematoma, que me faz ponderar mais se tem indicação para picar ou não tem indicação para picar, é a organização do hematoma. Se nós tivermos um hematoma, ainda que relativamente grande, mas sem que tenha várias locas, ele é multilocolado e com várias pequenas locas dentro de um hematoma grande, eu julgo que nós não teremos grande vantagem de o aspirar, porque vamos aspirar uma ou duas locas e vamos deixar agora. Se ele tiver uma loca maior e algumas mais pequenas, e nós drenarmos essa loca maior e trazer algum alívio sintomático ao atleta, muito bem, acho que devemos drenar. E, portanto, é basicamente essa a característica fundamental que tenta avaliar os septos, porque, se a nós, pode-nos parecer que o hematoma não tem grandes septos, não tem grande organização, e depois, quando chegamos à ecografia para guiar para picar, verificamos que, de facto, tem septos internos e que não tem muita capacidade de drenagem. É óbvio que há muitas, agora com as injeções que muitas vezes se quer fazer também, ou de PRPs, ou com a gente, ao se fazer para injetar, pode-se sempre tentar aspirar, mesmo que o hematoma não tenha aquelas características que nós achamos. É sempre que temos que olhar bem para o caso, o que é que queremos fazer adicionalmente, porque, se for um hematoma muito organizado, se for só picar para drenar, eu julgo que não terá. Vou colocar uma questão sobre a ecografia ou a ressonância em lesões agudas. Se tem algum tempo que se comuniza e a repetição do exame para avaliar a evolução. Isso é uma boa questão e isso tem evoluído. Se calhar vocês já ouviram muito falar das lesões musculares, que se deve deixar passar 24 a 48 horas para se fazer a ecografia, sou a pena de haver muito edema e não se detectarem as lesões. Isso era mais ou menos a indicação que havia. Deixar passar 24 a 48 horas sobre a lesão musculares. Tivemos a falar da ecografia. Eu vou começar a falar da ecografia e depois poderei falar um pouquinho da ressonância. Mesmo na ecografia, a indicação de 28 horas sobre a lesão musculares tem mudado e tem evoluído no sentido que o estudo muscular também tem evoluído noutras áreas. Ou seja, cada vez mais, nós já não olhamos para uma lesão muscular, tipo, se é do tricípio tessoral, se é dos isquiotibiais, se é do reto femoral. Portanto, cada grupo muscular acaba por ter as suas características, a sua arquitetura e mesmo os timings podem ser adaptados ao grupo que estamos a falar. Por exemplo, se estamos a falar dos isquiotibiais, há quem diga que duas horas após a lesão nós podemos fazer a ecografia e às vezes até pode ajudar, porque como eu vos mostrei, às vezes nós não conseguimos ver exatamente a ruptura, mas há sinais secundários que nos podem ajudar a perceber que há ali uma lesão. E se nós fizermos esse exame já passado bastante tempo, esses sinais indiretos podem já não estar presentes ou estar muito menos evidentes. No que diz respeito, por exemplo, já que o edema, temos lesões da junção miotendinosa, o edema não possa camuflar alguma lesão que esteja ali presente. E, sobretudo, se queremos caracterizá-la, porque nós vemos o edema a partir de uma lesão. O edema é não conseguir caracterizá-la em termos de tamanho, em termos de gravidade. E o que isso vai implicar é uma reavaliação. Só que isto está tudo a mudar, porque há muitos, todos os médicos com quem eu trabalho, a nível de clubes, o médico do clube tem um ecógrafo, ou quase todos, não vou dizer todos, mas quase todos têm um ecógrafo no campo, portátil que eles usam, para ver se tem um atleta amigo. E, portanto, nós às vezes dizemos 24 a 48 horas, também era para fazermos a ecografia e detectarmos a lesão e caracterizar logo o tamanho. Por quê? Mas, gente, se eu estivesse num clube, durante o treino, se o atleta tivesse uma queixa e saísse, eu, se eu estivesse lá, eu faria logo a ecografia, logo no balneário, a seguir, à lesão, e iria ver. Tinha edema? Muito bem. Não tinha edema? Bem na mesma. Ele, no dia a seguir, mantinha-se com o trecho, a repetirmos a ecografia. No outro dia a seguir, repetiríamos a ecografia. Portanto, muitas vezes, estes timings, também é para que evitar as reavaliações, porque é mais uma ecografia que o clube vai ter que pagar, e, às vezes, não tem a ver com indicações precisas para detectar a patologia, mas também com condicionantes que não têm a ver com a ecografia propriamente. O que eu aconselho é que não há timings muito bem definidos. Se tiver um ecógrafo disponível, pode-se fazer logo a seguir à lesão. Se não, deixar passar 24 horas é prudente na maior parte das leções para avaliar. Mas isto está adaptado para cada grupo de clara. Diz que a ecografia pode ser duas horas após, no gemo já convém esperar mais, no reto-candral também podemos fazer logo a lesão. Isto está a evoluir e deve ser adaptado para cada grupo de clara. Em termos de ressonância, a ressonância pode ser feita quando estiver disponível para se colocar ao centro de imagem. Vamos fazer a ressonância, a ressonância vai mostrar a área da lesão, o edema, vai caracterizar a água. Eu, aqui na minha apresentação, não falei. O timing de reavaliação deve ser sempre disponível. Não tenho timing, como digo, uma lesão de discaféria e reavaliando o passado. falo sempre com os médicos, nós vamos descobrindo como é que eu libo-o clinicamente. E, por exemplo, se eles estão a pensar de grau condicionado, pode ser o timing de fazer-nos uma reavaliação. Se não, depois também depende da profundidade do servidor da equipe. O servidor, talvez nem seja que está a ser a opção. nós podemos atrasar a reavaliação da lesão porque vamos ter mais tempo. A oportunidade de ter evoluído bem e está para resolver, é grande. Enquanto, se for um jogador para a semana a seguir, exatamente para tentar a luz do atual, retorno à competição. Isso é uma decisão clínica e nós, principalmente nos clubes de topo, usamos a ressonância magnética ou a ecografia como um auxiliar. Mas, a decisão do retorno à competição não é decisão clínica. Nós, muitas vezes, temos uma lesão de um tempo clínico do TAP, mas não tem alteração muito importante de ter a imagem. Também, é um caso contrário a doença que já não se detectam na imagem ou até que nunca se detectaram. Muitas vezes, há lesões musculares, aquilo que nós chamamos de um grau zero, que ele tem uma sintomatologia que aponta para uma lesão muscular aguda e na imagem não tem tradução. E, daí, o que eu aconselho, e por isso é que disse que era muito importante, discutir os casos, cada caso acaba por ser um caso e não há timings, pelo menos para já, definidos. Há alguns estudos, principalmente no futebol australiano, em que eles avaliaram as lesões dos isquiotibiais e fizeram avaliações seriadas, mas mais para, em termos de investigação. E acho que é uma área, mesmo que em termos científicos, não está muito explorada, que é, qual o aspecto que uma lesão muscular, por exemplo, dos isquiotibiais, aos 15 dias após lesão, deve ter para nós considerarmos que a lesão está a ter uma boa evolução em termos de tratamento. Isso ainda não está, ainda não há artigos que demonstrem isso claramente e pode ser uma área a explorar para que a imagem, no futuro, também venha a ser cada vez mais importante e até um fato da competição, porque isso era importante para reduzir as taxas de recidiva que às vezes temos. não é assim uma resposta muito concisa, mas é a resposta que eu aplico a isso e tomar decisões caso a caso. Agora, a título de curiosidade, falaste da lesão grau zero, qual é a classificação da lesão muscular que o mais utiliza? Existem agora para ver mais a explicar? Eu não sei, se calhar há alguém a que está a fazer aqui, se calhar já viu algumas apresentações minhas sobre lesões musculares, isso é uma área que eu gosto bastante. Eu não, tendencialmente, não gosto de usar, eu não uso classificações no meu relatório, quer dizer, uso classificações no meu relatório, mas o que eu costumo fazer é que eu faço uma descrição o mais pormenorizada possível da lesão muscular do que eu acho importante, porque cada vez mais temos fatores próprios ósseos e, por exemplo, os fatores prognósticos de determinar o breve control que eu acho que tem o que eu acho que tem o que eu gosto de fazer aqui o que eu gosto e depois descobrir bem a lesão o que eu faço o que eu estou a fazer em questão e depois, muitas vezes, dou uma classificação a título de informação para o clipe que recebe por exemplo, gostam bastante ter essa informação mas eu não me guio por classificação nenhuma em termos de pulsão muscular julgo que as classificações nas pulsões musculares sofrem quase todas elas que é um problema é que elas são desenvolvidas quase sempre para os isquiotibiais e que estão para ser generalizadas para os homens para os outros os outros em termos de arquitetura em termos de biomecânica em termos de ilusão em termos de recidiva de ilusão porque é um músculo que é muito solicitado no arco do mar e é um músculo que é fácil ilusionado no arco do mar e que nós vamos ter uma coleta capaz de fazer todas as vai estar integrado no tempo muitas vezes já está proibido fazer passe no arco ou não de passe ao lado e muitas vezes os jogadores os treinadores vão alertar para este tipo de arquitetura e este tipo de função específica e vão integrados na coladinha na frente e a bola vai e ele tem economicamente remata e tem uma recidiva de alcança e é por isso que eu não gosto muito de aplicar classificações a classificação calhar mais completa e que durassem mais uma mudada é a da Federação Britânica de Atletismo e agora também a nova classificação revista do grupo de Barcelona com o Aspetar portanto serão as duas classificações que me parecem mais fáceis ou pelo menos partir dessa base para tentar ir para a frente na minha opinião vai ser difícil termos de classificação que seja satisfatória para os outros de Barcelona se cá vai haver uma classificação para os discos familiares para o RET para o GEM para os outros só que depois começamos a ter tantas classificações que começa a ser muito forte e as dias sabendo todas e portanto temos que perder se calhar algum detalhe e para tentar generalizar mas usar isso mais atitude do atitude até para dar ao atleta às vezes ou até para o treinador e quando é esse o caso o que eu uso mais é aquela mais antiga do grau 1, 2, 3 mas só para dar um tipo de informativo para depois que eles discutirem na palestra ou no grupo que estão lá porque o que eu acho é que quem lê os meus relatórios deve olhar para a minha descrição da letal tem tantos centímetros de hiato de ruptura tem tantos centímetros da área da edema tem líquido é mioparcial é miotendinosa é tendinosa é completa é parcial é uma lesão que só tem a edema portanto é um grau é um nós chamamos um grau muitas vezes porque o grau 1 às vezes ajuda porque as pessoas não conseguem usar uma medida mas eu usei muito em classificação em casos muito particulares quando eu comecei a entrar nesta área só se operavam em atletas de alta competição quando havia evolução osteotendinosa e havia uma retração com mais de 2 centímetros agora estamos a evoluir para que qualquer lesão grau 3 tendinosa portanto uma retura completa do tendão que tem indicação cirúrgica isto está a evoluir muito e para sermos para conseguirmos dar a resposta que estes atletas de alta competição precisam cada vez mais as indicações que estes atletas são baseadas nestes detalhes nós temos que ter uma concentração para cada músculo e não para para os músculos fortes é isso eu acho eu elastografia tive alguma experiência curta e não costumo mudar acho que é uma técnica difícil de aplicar no nosso dia a dia há vários tipos de elastografia para nós detectarmos com 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 pressão e essa será que eu mais usava tentar aplicar uma pressão e depois avaliar a escala de cor portanto eu não me parece parece-me que ela continua a ter alguns problemas que a ecografia tem que a interpretação subjetiva parece-me difícil de aplicar muitas vezes e tirar conclusões úteis para mudar a nossa atitude e portanto eu não costumo usar e nas reuniões que tenho tido onde tenho ido ultimamente a elastografia na área do musculoesquelético está a ser já quase não se fala ainda tivemos agora neste último congresso em Barcelona e já não se fala há uma tecnologia emergente que se começa a falar muito e que essa sim me parece promissora eu tenho aqui acho que até tenho aqui um slide que posso mostrar isso que é este UTC que é Ultração de Tissue Characterization e que é uma técnica portanto nós vemos aqui a elastografia que seria que dá esta escala de cores UTC é um pouco diferente ele faz isto foi uma técnica que foi desenvolvida para avaliar os tendões dos cavalos de corrida é uma tecnologia holandesa desenvolvida por um professor holandês e que agora está a ser transposta também para a prática em atletas e está a ser muito falada e cada vez mais instituições estão a usá-la isto é basicamente eu acho que não tenho aqui imagens do aparelho mas isto é uma técnica que usa uma espécie de uma sonda de ecografia portanto é a base da ecografia mas o aparelho de ecografia está aplicado numa calha e tem um gel que se aplica entre que preenche o espaço entre a sonda ecográfica e o tendão e depois essa calha é aplicada para avaliar o rotuliano para avaliar o aquil e depois aquilo é mecanizado a sonda desce uma velocidade constante nós em termos de ecografia estamos a falar de uma avaliação de olhar a estrutura do tendão caracterizar se tem tendino ou se não tem o tipo de gravidade é que tem mas é baseada na minha avaliação subjetiva e muitas vezes quando vamos a ver a concordância interobservador e mesmo às vezes intraobservador em tempos diferentes às vezes são baixas o UTC faz uma avaliação semi-quantitativa da estrutura do tendão e depois caracteriza o tendão por quatro escalas de cores o verde que é o tendão normal vamos dizer que é uma estrutura íntegra sem problemas o azul alguma alteração das fibras de colagênio mas o verde e o azul serão considerados o normal e depois temos o vermelho que é patológico já é uma desorganização eco-estrutural importante e depois o preto que é a ausência de fibras não temos estrutura naquela zona e ele tem vindo a ser usado por exemplo sobretudo no pós no pós cirúrgico acaba por ser por ser muito importante isto é um caso tirado da literatura isto é uma é uma patologia que cada vez tem vindo mais a discutir hoje em dia que é a tendinopatia do terço médio do tendão daquiles e que está associada à fricção que o plantar que o tendão do plantar delgado faz aqui nesta zona medial do terço médio do tendão daquiles principalmente os investigadores de um grupo sueco então têm feito vários estudos em que eles fazem corrigem cirurgicamente retiram o tendão do plantar delgado e depois fazem a avaliação com o UTC antes e após cirurgia e nós vemos que antes da cirurgia temos esta zona medial do tendão daquiles em que está marcada a vermelho portanto há uma alteração estrutural há uma tendinose importante e que após cirurgia e com a fisioterapia subsequente esta zona de vermelho passou a ser substituída por azul e verde e ainda tem aqui uma parte a vermelho e esta técnica eu acho que pode ser pode vir a ser importante para avaliar estas para avaliar estas esta patologia tendinosa porque tira alguma subjetividade e esta tem sido muito falada e cada vez há mais estudos a serem apresentados por exemplo eu quando estive em Barcelona o Barcelona estava a fazer testes experimentais aos atletas da equipa de futebol profissional com esta tecnologia para avaliar eles avaliavam o Aquiles e o Rotuliano antes logo na altura dos exames físicos da pré-época e depois faziam uma reavaliação a meio da época e no final da época para ver tentar determinar quais os atletas que estariam em risco e beneficiariam de alguma terapêutica preventiva da patologia tendinosa e sei que eles estão contentes com esta tecnologia e portanto eu acho que mais que a elastografia acredito que isto possa vir a ser importante no futuro para avaliação para se poder controlar como é que o tendão está a evoluir e está a responder aos tratamentos quer cirúrgico quer o tratamento não cirúrgico quer o tratamento conservador que nós nos tendões o que nos acontece é que em termos morfológicos na ecografia normal o atleta torna-se assintomático mas quando vem fazer a ecografia o tendão ainda permanece mais ou menos igual antes do tratamento e portanto nós muitas vezes não conseguimos ajudar-vos a dizer se o tratamento foi eficaz ou não porque em termos de imagem há uma sobreposição grande dos achados mas eu ainda não tenho experiência aqui com o TC nós estamos a tentar trazer uma parada aqui para a clínica para ver se conseguimos começar a fazer também alguns estudos com esta técnica para depois poder falar com experiência própria da técnica porque a elastografia eu nunca usei e as poucas vezes que usei não me pareceu aplicável e ultimamente já nem tenho ouvido falar da elastografia sei que no fígado ainda se fala ainda se aplica na mama também foi outra área que falaram muito da elastografia acho que também está praticamente sem uso não sei tem algumas que costumas usar não todos usam nós tivemos nós tivemos nós tivemos em Barcelona e tivemos com vários vários colegas espanhóis então não sei ultimamente nos congressos eu também posso estar a ser pode estar a ser problema meu de não procurar porque a elastografia como não uso como não uso a elastografia também se calhar também não faço uma pesquisa das últimas publicações a nível da área da elastografia posso estar a ser eu que estou aqui a dar uma ideia da elastografia mas a minha perceção pessoal é que aqui há uns tempos se falava muito e ultimamente nas apresentações que temos tido a elastografia já não tem sido falada ainda agora eu fiz uma apresentação nesse tive num painel em que o que nós estávamos a falar era sobre as tendinopatias nos atletas e o papel da ecografia e foram fizemos cinco ou seis apresentações estava eu era radiologista estávamos dois radiologistas ou três acho eu estava um fisioterapeuta estava um cirurgião ortopédico e não sei acho que havia alguns ortopédicos não sei se teria algum fisiatra e das seis apresentações nenhuma falou de elastografia e o congresso foi há um mês foi agora foi neste mês foi em maio portanto esta é uma técnica que eu acredito muito mais alguma questão? passamos já a parte só para terminar a ecografia a sonda a frequência da sonda é importante não é? é mais que importante nós devemos devemos não há preferência eu uso as duas nós devemos ter uma sonda mais versátil que trabalhe em frequências mais baixas sei lá 712 714 por aí e depois vamos ter uma sonda se possível se conseguir ir aos 18 megahertz seria seria bom e ter as duas porque se nós tivermos uma pessoa muito mais obesa ou muito musculada e nós queremos avaliar uma estrutura um músculo que estamos a avaliar por exemplo o suliar o suliar é um músculo muito problemático em termos da ecografia eu tenho vários casos de atletas que fiz a ecografia até a lesão do suliar a ecografia e depois não conseguimos mostrar a lesão e depois faço-lhe ressonância e mostra uma lesão do suliar eu levo novamente à ecografia a pensar pronto foi eu que não vi a lesão e mesmo sabendo onde está a lesão via na ressonância meto-lhe o ecógrafo e volto a não ter a não ter imagem o suliar é um músculo difícil em termos da ecografia portanto se possível ter as duas sondas e usá-las conforme se for uma estrutura superficial usamos a sonda com frequência mais alta se for uma estrutura profunda usamos a sonda com frequência mais baixa mas as sondas agora são multifrequência e elas basta clicar a maior parte dos ecógrafos basta clicar num botão e ele adapta-nos mais ou menos a frequência e trabalha na frequência mais baixa ou mais alta conforme o foco também devemos controlar o foco controlar a profundidade é muito importante controlar esses parâmetros para termos a melhor imagem possível ora não podemos se me perguntar só posso ter uma sonda qual a sonda que devo ter deve ter uma mais baixa com uma sonda com uma com uma frequência nesta ordem 7.13 7.14 talvez 8.14 por aí porque essa vai lhe dar para fazer quase tudo é óbvio que depois se quiser caracterizar melhor o músculo assim se tiver uma sonda 18 a ecostrutura é mais é mais perceptível até melhor mas se só tiver que poder ter uma não vai ter a 18 porque esse cara é metade dos doentes não vai poder usar creio que foi bastante interessante para todos se não houver mais perguntas eu agradeço o interesse demonstrado agradeço a exposição realmente inclusível foi dada sobre as técnicas imagológicas e aproveitava naturalmente para os convidar para o café os que nos seguiram desde casa eu sei que ninguém vai continuar conosco no workshop mas os que se inscreveram também para o workshop após esta breve pausa para o café foram um pouco de energia seguimos com o workshop portanto aos que estão lá em casa muito obrigado por nos terem seguido e os que já estão e que continuam connosco vamos agora tomar um café e em seguida já voltamos para a parte para a compreensão muito obrigado Obrigado a todos